A ressonância magnética é um fenômeno que foi descoberto em 1944, a ressonância eletrônica associada ao spin do elétron. Em 1946, a ressonância magnética nuclear. Nós vamos aqui apenas apresentar de uma maneira simples o princípio de funcionamento e basicamente a teoria por trás da ressonância magnética. Vamos em primeiro lugar lembrar que o núcleo é composto por prótons e nêutrons. De forma que eu posso associar ao núcleo um momento angular de spin que é a soma dos momentos angulares de spin dos constituintes do núcleo e, portanto, vai de 1 até n e aqui n eu conto prótons e nêutrons. Ora, se eu tenho só um próton, este próton tem um momento angular de spin S. Se eu tenho só um elétron, então vamos desenhar o momento angular de spin do próton. Se eu tenho um elétron, um elétron tem também um momento angular de spin. Ora, a ressonância magnética, ela basicamente comprova a existência do spin e mais, basicamente dá um atestado de que o spin, a rigor, é uma grandeza que tem uma natureza quântica. Para o que nos interessa, a gente deve lembrar que essa natureza quântica do spin faz com que o módulo dessa grandeza S ao quadrado seja dado por H cortado, vezes S, S é o número quântico de spin, S vezes S mais 1 ao quadrado e a componente Z do spin é quantizada. É quantizada quase que de uma forma semelhante à das moedas. Por que a componente Z do spin só pode assumir valores dados por um número, vamos chamar de m aqui, vezes H cortado. E é claro que esse número quântico aqui, ele só pode, por exemplo, no caso do momento angular de uma partícula de spin igual a 1.5, esse S e Z só pode assumir dois valores, mais 1.5 de H cortado e menos 1.5 de H cortado, de forma que, no caso de partícula, partícula de spin igual a 1.5, se esse vetor aqui é o vetor S, então a componente Z do spin, ela só pode assumir esses dois valores. A projeção aqui, que é a componente Z do spin, pode ser igual a 1.5 de H cortado ou menos 1.5 de H cortado. Essa é a ideia da quantização do spin, ou do momento angular de spin. O spin é uma grandeza física associada aos constituintes da matéria que nós chamamos de atributos das partículas elementares. O elétron tem spin, o elétron tem spin, o elétron tem spin, spin meio, os dois, ou as duas partículas, nêutrons tem spin meio, o núcleo, por outro lado, pode ter um spin com um valor diferente, porque o spin do núcleo é a soma dos spins dos constituintes do núcleo. Ora, o que é importante que se entenda é que o fato da partícula ser dotada de spin a transforma automaticamente em algo que nós chamamos, na teoria clássica, de momento de dipolo, momento de dipolo magnético. E nós representamos assim, Mi é o momento de dipolo magnético, e que é dado, em geral, se bem que a coisa é um pouquinho mais complicada do que eu vou escrever aqui, porque usualmente tem um tal de fator G de landé, mas não vamos entrar nessas considerações, porque senão a gente complica a análise, e não é esse o caso. De forma que o momento magnético de dipolo, de uma partícula dotada de spin, ela é dada pela carga da partícula, de forma que se for o próton, eu vou colocar aqui um sinal mais, dividida pela massa, vezes S. Esse é um aspecto extremamente importante. Por quê? Transforma uma partícula dotada de spin num pequeno ímã. É isso mesmo. Uma partícula dotada de spin é análoga a um ímã, uma imãzinha. Mas esse não é o aspecto que a gente está querendo chamar a atenção. O fato é que se eu tenho, por exemplo, um elétron, eu vou associar ao momento de dipolo magnético do elétron o valor menos a carga do elétron, dividida pela massa do elétron, e aqui tenho S. Se eu tenho um próton, então, o momento de dipolo do próton é igual à carga do próton, que é E vezes a massa do próton, vezes o spin do próton. Muito bem. Ora, se estas partículas são dotadas, como é o caso de um momento de dipolo magnético, então, quando estas partículas estão sob a ação de um campo magnético, então vamos colocar aqui os polos de um ímã, se eu tenho aqui um ímã, ele produz um campo magnético B, e se nós temos um elétron nessa região, então, na qual existe um campo magnético, vamos considerar primeiramente um campo magnético uniforme, mas ele não precisa ser obrigatoriamente uniforme. um campo magnético B nessa região, produzido aqui por esse ímã, o que eu vou desenhar não é um campo magnético uniforme, mas teria as linhas de força mais ou menos dadas por esta figura aqui. Então, se eu tenho um átomo localizado numa região, ou se eu tenho um elétron localizado naquela região, um próton, ou núcleo naquela região do espaço, então, nós sabemos que o elétron, agora, ele é dotado de uma energia, ou próton, ou núcleo, e essa energia é igual a menos mi escalar B. Isso é uma coisa que a gente discute tipicamente num curso de eletromagnetismo. E se eu considerar o caso de um campo magnético uniforme, de forma que imaginando esse campo magnético aqui uniforme, e adotando esse eixo aqui como sendo o eixo Z, então, B é igual a B0 vezes Z. Consequentemente, consequentemente, a energia de um elétron, de um próton, ou núcleo, quando nós temos um campo magnético numa determinada região do espaço, de um campo magnético, a energia vai ser dada por, vamos fazer aqui o caso geral, Q dividido por M é igual a Q, a carga da partícula, pode ser o próton, pode ser o elétron, pode ser o núcleo, estamos considerando que o núcleo como uma partícula de espinha S, A energia, portanto, é igual a menos Q dividido por M vezes S escalar B S escalar, mas B só tem a componente Z, portanto, a energia do núcleo, por exemplo, é igual a menos Q sobre M vezes SZ, porque o campo magnético está ao longo do eixo Z, vezes B0, mas veja bem, SZ pode ter apenas dois valores, no caso, por exemplo, do próton, que é importante no estudo da ressonância nuclear magnética, porque o próton é o núcleo do hidrogênio e o nosso corpo tem cerca de 70% de água, não é? É por isso que ressonância nuclear magnética é tão útil para efeito de diagnóstico. Muito bem, então, aqui nós estamos fazendo uma consideração bastante geral, não estamos especificando se eu estou falando de prótons, elétrons e assim por diante, porque eu tenho ressonância magnética do espinho do elétron e tenho também ressonância magnética nuclear. Muito bem, então, veja só, agora a gente percebe que esta partícula que tem um spin, ela se tem spin e pode ser um núcleo que tem um spin total, igual a meio, não estou especificando. O fato é que agora a energia pode assumir apenas dois valores, apenas dois valores, ou seja, vamos considerar aqui SZ igual a menos meio de H cortado, então, eu vou ter uma energia que eu vou chamar de mais, no caso de partículas com carga positiva, mas aqui não é tão importante se é negativa ou positiva. nos dois casos você vai ter dois níveis de energia, um nível de energia E mais, que é igual a Q, poderia colocar aqui em módulo, dividido pela massa, e agora aqui eu tenho H cortado sobre dois vezes vezes B0. E tem um outro nível com energia mais baixa, no caso de cargas positivas, mas isso aqui é apenas inverte, de qualquer maneira eu tenho sempre um nível de energia mais alto e um outro com energia mais baixa, E- igual a Q vezes H cortado sobre 2M vezes B0. Então, eu tenho aqui dois níveis de energia, um nível de energia e um outro nível de energia. Vamos chamar este aqui de E+, e este aqui agora de E-, o que tem menor energia. Ora, numa substância qualquer, você, usando argumentos de mecânica estatística, você há de encontrar um certo número de partículas que vamos chamar de N+, com essa energia aqui, ou seja, com a componente Z do spin com um determinado valor e um certo número de partículas com a energia mais baixa. de forma que se você olhar para o material como um todo, o que você vai observar é uma distribuição de tal maneira que você tem um certo número de elétrons com uma determinada componente do spin positivo, ou um número também em geral equivalente, a menos que a temperatura seja muito baixa, esses números são aproximadamente iguais. De forma que você tem essa situação. Você tem partículas com o spin, usualmente a gente chama assim, o spin para cima e o spin para baixo. É uma maneira simplória de visualizar isto. Então, essa é a situação. A gente pode recorrer a a a a a Obrigado.